Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal e hoje com mais um vídeo da série Minha Experiência Com que eu compartilho com vocês um pouquinho de como foi comprar com determinada marca e a minha opinião sobre todos os produtos que eu testei. E hoje vamos falar de uma marca gringa muito chique, que é a Tátia. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir que se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu joinha porque isso me ajuda bastante. Compartilha esse vídeo com uma amiga ou com uma amiga que possa se interessar. Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, com a Bianca Zalberto, que está aparecendo aqui para vocês. E me ajudou a bater a minha meta de 5 mil inscritos aqui no YouTube e 5 mil seguidores no Instagram até dezembro. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os produtinhos que eu testei da Tátia. Eu tenho quatro produtinhos aqui para contar para vocês. Antes eu vou falar um pouquinho sobre a marca. A Tátia foi fundada por Victoria Tsai, não sei como é que fala, não sei se assim fala o nome dela. Ela tinha alguns problemas de pele que ela não conseguia um bom resultado. Então, em uma viagem para o Japão, ela descobriu a importância dos ingredientes, dos bons ingredientes na pele, dos ingredientes naturais. E o segredo das gueixas, isso é muito interessante. Então, a marca tem toda uma pegada japonesa. É meio que uma mistura de Estados Unidos e o Japão. A marca é uma marca bem cara, não vende no Brasil. E eu comprei um kitzinho miniatura, que veio quatro miniaturas. O nome do kit é Best Seller Set, então tem os produtos mais vendidos da marca. O da Deep Cleanse, que é o sabonete. O da Water Cream, um hidratante facial. The Silk Canvas, que é um primer. Produto para você usar antes da maquiagem. E por último, o Luminous Dio Skin Mist, que é um mist para você espirrar no seu rosto. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles e o que eu achei da marca em geral. Começando com o The Deep Cleanse, que é esse sabonete aqui. E ele é um sabonete gel esfoliante, que promete retirar todas as impurezas da pele, além de desobstruir os poros. Também promete deixar a pele super luminosa e hidratada. Ele possui diversos ingredientes interessantes e extratos de frutas e de flores, tá? Não vou falar sobre cada ingrediente, porque tem um monte de ingrediente legal na composição. Mas dá para olhar aí no site se você tiver interesse. No site também está dizendo que esse produto deve ser usado de peles normal a oleosa, né? Normal, miste e oleosa. Também pode ser usado por peles sensíveis, o que é legal falar, porque ele é um esfoliante. O kit todo eu paguei 60 dólares. Na verdade eu comprei uma promoção, mas isso não vem ao caso. O valor dele é 60 dólares. E a versão grande desse daqui, que tem 150ml, custa 38 dólares. Esse aqui tem 50ml. Então é o triplo disso aqui, por 38 dólares. O que é que eu achei? Ele é um esfoliante muito suave. Eu vou ver se eu consigo mostrar as partículas para vocês. Ele tem umas partículas bem grandonas, mas ele não tem muita quantidade. Então não é um esfoliante muito agressivo. Coloquei um monte na mão. Acho que vai dar para ver. Como essa esfoliação dele é muito suave, é um produto ok para você usar no dia a dia. Inclusive a marca fala que você pode usar no dia a dia sem problemas. E o que eu acho? Eu acho que ele limpa muito bem a pele. É um produto que realmente vai desobstruir os seus poros, sabe? Você sente a pele muito, muito limpinha quando você aplica. E ele tem essas partículas esfoliantes, que não são partículas muito grandes, nem muito duras, né? Muito pesadas. Ele retira super bem e vai deixando uma textura mais bonita na pele. É um efeito suave, mas eu realmente acho que faz uma diferença. Eu acho que ele deixa a pele bem sequinha quando você lava, sabe? Ele retira todo o sebo, retira toda a sujeira. E mesmo assim ele deixa a pele hidratada. E isso é um ponto que eu bato na tecla sempre. Eu gosto de sabonetes que você lava o rosto e sente a pele hidratada depois. Não fica aquela pele assim, sabe? Então eu gosto muito desse sabonete. Aí temos o The Water Cream, que é esse cremezinho aqui também, a miniaturinha. Esse aqui tem 10ml, é bem pequenininho. Mas a versão com 50ml custa 68 dólares, ou seja, é bem caro. Esse hidratante ele também, assim como o sabonete, tem vários ingredientes legais. E ele promete hidratar e ao mesmo tempo diminuir a aparência dos seus poros. Agora falando um pouquinho sobre a minha opinião sobre ele, eu amei esse hidratante. Eu acho que eu nunca vi nenhum produto parecido com esse, porque, ó, como vocês podem ver, eu vou pegar um pouquinho, ele é um hidratante, que ele tem uma aparência de um hidratante mais pesado, sabe? E você passa no rosto, parece que ele vai ser mais pesado. Só que quando você espalha, ele fica tão refrescante e tão fininho, parece uma água. E você dá uma massajada no rosto, a pele absorve completamente. Ele não fica nenhum resquício de hidratante, só que a pele fica extremamente hidratada. É um produto que dá pra usar tanto de noite quanto de dia. Eu uso de dia e eu sinto que a pele absorve completamente. É um produto que eu aplico e a pele fica muito sequinha, assim, eu não sinto que fica nada oleosa. Eu posso passar de manhã e viver minha vida, passar meu protetor solar por cima, que ele não vai ficar mais oleoso. Eu já testei vários hidratantes que pra noite funcionam bem legal, mas durante o dia acabam pesando um pouco na pele, deixando um pouco brilhante. E não foi o caso desse aqui. Eu testei ele por vários dias, inclusive em dias muito, muito quentes, e eu não achei que ele ficou nada oleoso, porém a pele ficou profundamente hidratada. Esse aqui, assim como o sabonete, também é indicado pra pele normal, mista, oleosa, pode ser usado por peles sensíveis. E ele também tem ingredientes que vão ajudar, né, no anti-age aí, vão ajudar a prevenir linhas e rugas. E ele promete que dá uma minimizada nos poros. Assim, eu não vejo grande diferença nesse sentido, mas eu sinto uma pele muito mais bonita com ele. Uma pele totalmente hidratada. Uma pele de pessoa chique, sabe? É isso que eu sinto com ele. Então eu gosto muito desse hidratante. Quando ele acabar, eu não sei o que eu vou fazer, porque ele é muito caro. E daí vamos falar do produto que me fez comprar esse kit. Eu queria muito testar isso aqui. É o Luminous Dewy Skin Mist. Que é um sprayzinho pra você passar aí antes da maquiagem, durante e depois da maquiagem pra tirar o efeito de pó, ou durante o dia pra você dar uma refrescada, uma hidratada no seu rosto. Ficou bem famoso esse produto aqui porque a Kim Kardashian já apareceu mostrando ele enquanto faz a sua maquiagem, porque ela gosta bastante. Ele é um spray que contém ácido hialurônico, então ele é bem hidratante. E ele também contém alguns óleos naturais, pra, né, dar uma potencializada nessa hidratação ainda mais. Esse é um produto que eu tinha muitas expectativas e ele não foi um que atendeu muito as minhas expectativas. Mas por quê? Tem um fator. Ele é um produto que ele é indicado pra peles normais, peles mistas e peles secas. Ele não é um produto indicado pra pele hialhosa, porque ele já é um produto um pouquinho com uma hidratação, assim, um pouquinho mais brilhante, vamos falar assim. Eu não sabia disso. Comprei porque eu queria muito testar e eu não sabia disso. E realmente eu sinto que a pele fica um pouco glow demais com ele. Dá pra usar, gosto muito, inclusive. Mas, assim, sobre a maquiagem, se você fizer uma maquiagem muito glow, ele vai ficar ainda mais glow. Eu passei ele hoje, ó, e dá pra ver que eu tô bem brilhante. Dá até uma aparência de oleosa. Tá vendo? Eu também passei sem pó. Mas quando você faz uma maquiagem bem mate, aí ele fica super legal, fica muito bonito. Dá um aspecto de uma pele bem saudável. Eu gostei do spray, mas pra minha pele oleosa e pro tipo de maquiagem que eu gosto, que eu gosto de uma maquiagem bem glow, eu acho que ele acaba ficando glow demais. Então, é um produto que eu não recompraria por esse fator. Porém, ele é muito bom. Uma coisa que eu preciso falar dele é que ele tem um spray que eu nunca vi nenhum spray tão bom quanto esse. Ele parece uma bruma. Você dá uma espirrada e ele fica uma bruma tão ampla. Tem alguns sprays que são muito direcionados. Você dá uma apertada e ele vem uma coisa direta na sua cara. Esse não, parece assim, uma névoa, sabe? Parece que você tá passando numa nuvem. Coisa chique. A versão grande dele, de 40ml, custa 48 dólares. E esse aqui tem quantos ml? Vamos descobrir. 12 ml. Esse aqui é um produto que não rende muito, não. Então, esse menino vai adorar muito, não. E aí, vamos falar do meu produto favorito, desses que eu testei, que é o The Silk Canvas Protective Primer. Esse aqui é um primer de maquiagem, tem uma textura balm. No site fala algo como seda prensada. Que é o que tem aqui. E ele promete tratar a pele, né? Porque ele tem vários ingredientes de skincare. Que o foco da marca é skincare. Esse é o único item, assim, mais maquiagem. Embora ainda seja um primer, né? Um pré-maquiagem. Ele é um produto que promete deixar a sua pele mais bonita. E fazer a maquiagem durar mais. Enquanto cuida da sua pele, assim. Trata a sua pele por causa dos ativos de skincare. Ele também promete que vai proteger a sua pele dos agentes externos. Por exemplo, a poluição. Além de melhorar a textura da pele, né? Dá uma disfarçada na textura da pele. E no tamanho dos poros. Esse também é um produto que pode ser usado para todos os tipos de pele. Ele é assim, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, tá um furinho aí que eu tô usando. E ele é uma serinha mesmo. Sabe o que parece? Minâncora. Mas com uma textura um pouco mais gostosa do que a de minâncora. E é claro. São produtos totalmente diferentes, tá? Só tô falando um pouquinho de como parece a textura. Esse é um primer que eu uso quando eu quero uma pele realmente impecável. Porque eu não sei o que que tem aqui, gente. Que deixa a pele maravilhosa. Eu gostei muito, muito desse primer. E eu gosto... Eu acho que ele deixa a pele bonita no sentido, assim... Ele deixa uma pele com um aspecto tão lisinho. Uma pele tão aveludada. Dá uma disfarçada na textura. Essa é a sensação que eu tenho de uma pele extremamente aveludada. Dá uma disfarçada, sim, no tamanho dos poros. Eu tenho os poros bem abertos, bem dilatados. E eu acho que ele dá, sim, uma disfarçada. Melhora a textura em geral, tá? Não é o melhor primer pra tampar poros. E nem o melhor primer pra fazer a maquiagem durar mais, por exemplo. Embora ele ajude em tudo isso. Porém, o acabamento que ele fica na pele fica muito, muito bonito. Eu gosto de usar ele principalmente quando eu vou fazer uma maquiagem com uma pele um pouco mais pesada. Porque aí ele fica bem bonito. Ele custa 52 dólares. A versão com 20 gramas. Essa aqui tem 7 gramas apenas. Mas eu acho que ele dura bastante, viu? Então eu acho que quando acabar esse aqui, que eu acho que vai demorar, eu vou querer comprar o grande, com certeza. Então esses foram os produtos que eu testei da Tátia. Eu amei todos os produtos. Em relação a cheiro, eles têm um cheirinho muito natural. Um cheirinho de matinho, que eu sempre falo cheiro de mato. Mas sabe? Um cheiro de produto natural. E não é nada incômodo, na minha opinião. É um produto que isso vai passar e o cheiro já vai logo embora. Eu recompraria quase todos os produtos. Não recompraria o Mist. Ou talvez sim. Também. Não sei. Se eu tivesse dinheiro sobrando, eu recompraria sim. Mas principalmente o Primer. E principalmente o Hidratante também. Esses dois são os que eu amei. Eu já tenho eles há alguns meses. Mas nos últimos dias eu coloquei eles na minha rotina como o principal. Fiz minha rotina basicamente nesses produtos. Gosto muito de usar esse spray à noite. Em dias que a minha pele está mais ressecada. Nossa, é muito bom. Mas agora que está muito calor aqui. Então dá uma refrescada e a pele já fica super hidratada. E nesses últimos dias que eu tenho usado. Eu tenho sentido a minha pele muito, muito, muito boa. Não em relação a espinhas ou em relação a rugas. Mas em uma pele de um acabamento mais bonito. Uma textura mais bonita. Uma pele macia, uma pele sedosa, sabe? É isso. E esse é o aspecto que eu tenho usando esses produtos. De uma pele muito bonita. E daí ele é auxiliado com o seu anti-rugas. Ele é auxiliado com o seu produto de espinhó. Um combo show de bola. Tem vários outros produtos na linha. Eu quero testar muito outras coisas. Porque eu gostei bastante. É um produto extremamente caro. Não sei se eu diria vale o preço. Porque é extremamente caro. Mas também você não está comprando só um skincare de boa qualidade. Você está comprando uma embalagem rebuscada. Muito bonita, por sinal. Essa aqui é de vidro e tal. E eles vieram em uma caixa muito bonita. Então tem toda uma experiência a Tátia. E é isso. Gostei muito dos produtos. Não me decepcionei com nada. Muito pelo contrário. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui. Porque isso me ajuda bastante. Me conta aqui embaixo se você já testou a Tátia. Se você quer muito testar. Não esqueça de deixar o seu joinha. De me seguir no Instagram. Se inscrever por aqui. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo.